Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício de cento instantâneo de rotação do livro do Birkjohnson, Dinâmica, 9ª edição, o exercício 15.41. O colar A desloca-se para cima com uma velocidade de 1,2 m por segundo. No instante mostrada a figura, quando o ângulo é de 25 graus, que seria este ângulo aqui, é determinar a velocidade angular da barra AB e a velocidade do colar B. Nós já temos aqui o vetor VB, nós temos aqui um ângulo de 25 graus. Neste deslocamento aqui, vai acontecer que aquele colar B só pode se deslocar ao longo desta barra. Então, aqui nós vamos indicar o vetor VB, aqui é o vetor VA. Vamos traçar as perpendiculares passando pelos vetores para poder obter o centro instantâneo de rotação. Então, a ideia sempre é traçar a perpendicular passando pelo vetor e a partir daí você consegue determinar qual é o centro instantâneo de rotação. Então, aqui nós temos a primeira perpendicular, que seria passando pelo vetor VB e aqui nós temos a outra perpendicular passando pelo vetor VA. Então, nós vamos precisar descobrir, resolver esse triângulo, para poder determinar qual é essa distância que nós temos entre A e o CIR e qual é a distância entre B e o CIR. Podemos fazer de que maneira? Primeiro, nós podemos aqui fechar um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo nós temos aqui 25 graus, que seria o terno interno em relação a esse elemento. Aqui nós vamos ter um ângulo de 65 para poder completar os 180 graus. E aí nós conseguimos já determinar essa primeira distância. Então, nessa condição, a gente pode fazer com que esse cara eu vou chamar de Y1, esse aqui eu vou chamar de X1. Então, no triângulo Y1 nós temos a hipotenusa, que é 500, e nós temos o ângulo de 65. Aqui em X1 nós vamos fazer o quê? Para Y1, cateto oposto, seno de 65 é igual a Y1 sobre 500. X1, cateto adjacente, cosseno de 65 vai ser X1 sobre 500. Então, nós encontramos aí o valor de X1 como sendo 211,3091 milímetros. E o valor de Y1, ele vai ser de 453,154 milímetros. Então, nós já temos as primeiras dimensões aqui. Utilizando esse Y1 ainda, eu posso calcular esse outro elemento aqui, que seria o X2, e posso calcular esse outro elemento aqui, que eu vou chamar de XBsir. Então, para o ângulo que nós temos aqui agora, vai ser um ângulo de 60 graus. Por quê? Como isso aqui forma 90, aqui eu vou ter 30. Por que eu vou ter 30? Porque aqui, ele está formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Aqui eu formo um ângulo de 60 com a vertical. Então, esse ângulo aqui sendo 30, aqui embaixo eu tenho 60 graus. E aí eu posso resolver esse outro triângulo aqui. Então, esse outro triângulo, ele vai ser o valor que nós já encontramos aqui para Y1. Nós precisamos descobrir o XBsir. E precisamos descobrir aqui o X2. O ângulo aqui é de 60. Nós temos aqui um ângulo reto. Fazendo aqui que tangente de 60 vai ser o cateto oposto, que é o Y1, que nós conhecemos. dividido pelo cateto adjacente, que é o X2. Daí nós já conseguimos encontrar o valor de X2. Ele vai ser de 261,6286 milímetros. Podemos encontrar também o XBsir. O XBsir, ele é uma hipotenusa. Então, eu posso fazer seno de 60. Vai ser o cateto oposto, que é Y1, dividido pelo XBsir. Para o XBsir, nós vamos encontrar um valor de 523,2572 milímetros. Então, nós já temos todas as distâncias agora, para poder calcular as velocidades. Então, começando o cálculo das velocidades aqui, a partir de VA, eu posso montar uma equação. VA vai ser o ômega da barra AB, vezes a distância de A até o Sir. Lembrando que o Sir está nessa posição, a barra gira no sentido horário, acompanhando o movimento aí, o sentido dos vetores. Então, aqui nós temos o ômega AB. VA vale 1.200. A distância que nós temos de A até o Sir é a soma de X1 com o X2, que vai dar 472,9376. E aqui nós encontramos o ômega AB, que vai ser um valor de 2,5373 radianos por segundo. Com esse ômega B, nós podemos montar agora uma equação entre B e Sir. Então, o VB vai ser igual ao próprio ômega AB, vezes a distância de B até o Sir. VB é igual a 2,5373, vezes a distância de B até o Sir, 523,2572. Com isso, nossa velocidade VB vai ser de 1.327,66 milímetros por segundo. Resolvendo esse exercício pelo Centro de Santana de Votação, é mais simples do que trabalhar com a forma vetorial. Porém, é necessário saber também como resolver pela forma vetorial. E tem alguns outros vídeos aqui mostrando como fazer isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo.